Paz Paz, me dê a Tua paz O vento cessará a ouvir A Sua voz, voz Domina céus e maus A tempestade em mim A ouvir Acalmará Jesus, Jesus As trevas em cima Jesus, Jesus Eu tenho medo Jesus, Jesus As trevas em cima Jesus, Jesus Eu tenho medo Elas voarem meus pulmões Me chamam a levantar A ouvir Louvarei Jesus, Jesus As trevas em cima Jesus, Jesus Eu tenho medo Jesus, Jesus As trevas em cima Jesus, Jesus Eu tenho medo Jesus, Jesus As trevas em cima Jesus, Jesus Eu tenho medo Jesus, Jesus Eu tenho medo Jesus, Jesus Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo Jesus, Jesus Eu tenho medo Como tudo no te guarda Tuo universo Mas sempre reinarás Inovar Como tudo no te guarda Tuo universo Que se nada e se vai ser Jesus, Jesus Não temerai Jesus, Jesus Mas sempre reinarás Jesus, Jesus Não temerai Não temerai Pois em teu nome As trevas estremecerei Tem o teu poder Sobre as trevas vencerá Não há Outro nome igual Não temerai 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 Seu nome Seu nome Não temerai Não temerai Não temerai Não temerai Não temerai Seu nome Não temerai 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 Não temerai